Galerinha, eu fui capturado por esse cara, e se vocês não deixarem o like no vídeo agora, se inscreverem no canal e comentarem, solta o saruto, esse cara não vai deixar eu sair daqui, galerinha, e não tem nada que eu faça que pode salvar isso só vocês, galerinha. Então vocês vão ter que deixar o like e comentar, solta o saruto, por favor, galera, porque vocês vão ver nesse episódio, ele vai fazer uma coisa muito ruim comigo, então por favor, galerinha, só vai depender de vocês pra vocês salvarem a minha vida, sério, então comentem aqui embaixo e deixem o like, porque se o vídeo pegar 5 mil likes, eu tenho certeza que ele vai me soltar, galerinha. Então, por favor, façam isso, salvem a minha vida, senão eu não vou voltar mais, galerinha, por favor, depende só de vocês. Exatamente, os likes estão contando, será que você vai sobreviver, saruto? Ai, meu Deus, eu sinto que eu tô quase, eu sinto que eu tô quase conseguindo dominar esse Rinnegan do tempo, uma coisa é certa, eu já consigo entrar nessa minha forma, dos Rinnegan na mão, do Sharingan azul, do Rinnegan divino, eu já consigo fazer bastante coisa que eu só ia conseguir daqui um tempo. Então, quer dizer, esses meus treinamentos estão, está dando certo, está dando certo, em breve eu vou conseguir dominar você, Rinnegan do tempo, eu vou conseguir te dominar, eu prometo. E aí sim, eu vou salvar o meu pai e o meu avô. Falar nisso, eu não vejo o meu pai e o meu avô faz um tempinho já, hein? Será que eles estão bem? O que será que eles estão fazendo? Ai, meu Deus, por que que a casa do meu avô tá toda rosa? Ai, meu Deus, não fui eu que fiz isso ainda, não fui eu que fiz isso, ai, meu Deus do céu, calma. Deixa eu fechar a porta, tem um recado aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Saruto, eu e seu pai tínhamos que sair por um tempo, cuidado, tem um senhor do tempo nos procurando, por favor, não fale nada, assinado Sasuke. Tá, então tem um senhor do tempo procurando o meu pai e o meu avô, né? Eles tiveram que sair. Bom, tá, então quer dizer que eu vou ter um pouquinho mais de tempo pra treinar o meu Rinnegan do tempo. Só que, já que eu não tenho o Rinnegan do tempo, será que é igualzinho utilizar esse Sharingan azul pra usar esse Rinnegan do tempo? Deve ser, né? Eu tive uma ideia. E se eu utilizar os meus Rinnegan da mão pra criar um Rinnegan do tempo que eu consiga utilizar? Ai, meu Deus, isso vai ser muito bom, calma. Deixa eu me preparar. Oi? Oi? Ah, o que você tá fazendo? Ei, quem... Senhor do tempo! É ele! É ele! Você que é o senhor do tempo que fez isso com o meu pai e com o meu avô? Hum, então o garoto é esperto, né? Aonde está o seu pai e o seu avô? Eu preciso deles! Eu não vou falhar onde eles estão! Eu nunca vou falhar! Então eu vou ser obrigado a fazer uma pequena coisa com você, meu pequeno Saruto! Não deixe mais nenhuma desses cristais pegar em você, porque o próximo você não vai se lembrar de quase nada! Como assim? Como assim eu não vou me lembrar de nada? Meu Deus, o que ele tá querendo dizer com isso? Eu coloquei uma pequena coisa que vai te desmaiar, Saruto! Ai! 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 Isso é verdade! Ai! 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 O que tá acontecendo com o meu corpo? O que você colocou nesses cristais? Ai! 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 O meu corpo! Ele já tá respondendo! Hahaha! Vamos conversar em outro lugar, Saruto! Ai! 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 A minha cabeça! Ai! Ah! O que que... Ah! Ah! O que que você fez comigo? O que que você fez comigo? Ah! Pelo visto, você acordou! Ai! Ai! Eu falei que o próximo cristal que pegasse em você, o seu corpo não ia aguentar! Ah! Eu vou acabar com você! Ah! 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 Mas sim! Eu não consigo fazer nada! Pera! Shidori! Shidori! Shidori roxo! Shidori roxo! Shidori roxo! Pode tentar quanto você quiser, garoto! Você nunca vai sair daqui sem a minha ordem! Por que que eu vou te estar fazendo isso comigo? Por que eu vou te estar fazendo isso comigo? O que que eu te fiz? Bom, você nada! Mas o seu pai e o seu avô fizeram uma coisa que eu fui criado! Eu fui criado pra cuidar do tempo e não permitir pessoas como vocês fiquem viajando no tempo! Ou vocês acham que podem fazer isso? Mas, mas foi por uma boa causa, moço! A vila inteira foi atacada! Tinha outros otsukis, pessoas de outro planeta aqui na Terra! O meu pai e o meu avô precisavam fazer isso pra proteger a vila e o mundo! Vocês acham que os outros otsukis são os seus únicos problemas? Esse ataque dos outros otsukis foram bons! Se vocês não sabem, vocês iriam vencer! Os outros otsukis iriam ficar mais fortes pra um próximo ataque que iria ter! Mas vocês regularam todo o tempo! E agora o seu pai e o seu avô tem que pagar! Tá, tudo bem! Aonde eu entro o início? Você vai me utilizar pra eles se entregarem e você... Me usar como uma moeda de troca, né? Fiquei sabendo que o meu pai e o meu avô nunca vão trocar eu por eles! Hum, eu já suspeitava disso, meu jovem! Eu já suspeitava que eles nunca iriam se entregar! Bom, então eu vou fazer mais do que isso! Como assim? Bom, tá vendo aquela máquina ali na frente? Tô! Bom, você vai entrar nela daqui a pouquinho! E todas as suas memórias! Tudo que você já viveu! Vai ser deixado para trás! E você vai virar um caçador do tempo! Assim como eu! E digamos que é um caçador do tempo bem poderoso! Então você vai me ajudar a encontrar o seu pai e o seu avô! Não! Eu não vou fazer isso! Eu não posso fazer isso! Eu fui predestinado a salvar o meu pai e o meu avô! Eu não posso fazer isso! Eu não posso! Eu não posso fazer isso! Bom, você vai fazer! Sabe por quê? Por quê? Porque senão... A sua queridinha amada Mi... Ela não vai sobreviver para ter o seu filho caruto! Ah! Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Você não pode fazer isso comigo! Você não pode fazer isso comigo! Está me ouvindo? Ah! O reinaxariga... Ah! Como assim? O meu reinaxariga dourado não funciona nele! Esse lugar que nada funciona contra mim! Bom, garoto! Chegou a sua hora! Hora de você ir para aquela máquina! Não! Não! Por favor! Por favor! Não faz isso! Eu posso deixar ele longe! Eu posso deixar ele o mais longe possível! Isso não vai funcionar para sempre! Não vai, mas vai... Ai! Vai te atrasar um pouco! Tem que ter alguma coisa! Alguma coisa! Algum jeito de sair daqui! Alguma coisa! Não, 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 não! Vá, garoto! Para a máquina agora! Você não tem outra alternativa! Não me faça jogar aquele cristal novamente em você! Eu não consigo nem te acertar nessa dimensão! Não! Nada pode me acertar aqui! Aqui não existe tempo! Vá! Entre na máquina! Não! Por favor! Não! Vá logo! E você se tornará o melhor caçador do tempo! Não! Não, não! Isso não pode ter acontecido comigo! Não! 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 NÃO!